Bom dia! Hoje vamos fazer uma sopa deliciosa de abacate. Se você nunca experimentou, vale a pena experimentar. É super fácil e muito saborosa. Vou usar mais ou menos 100 ml de abacate. Meu abacate está congelado. 100 ml de leite. 20 ml de creme de leite. E tempero a gosto. Vou usar sal e pimenta do reino. No liquidificador coloque o abacate, o leite, o creme de leite e o tempero. Só bater por 30 segundos. É bem rapidinho. E você, já experimentou sopa de abacate? Vamos levar ao micro-ondas por 1 minuto e meio. Você pode finalizar com salsinha ou mesmo com abacate. E a sopa ficou pronta. É uma delícia. Eu espero que você tenha gostado da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau!